Música 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 Aici sunt expulse piciubecului de orto A ver. A ver. Mora mais que você faça aqui? Não, é claro. Mora luma, vocês têm mais aqui? Eu assisti. Alo, alô, alô! Opa, e fai meu pôr, eu ia um a última. Por cioè, não ai mais viu o seu avião? Não, mas eu não tenho aqui. Por cioè, não faço o avião. Obrigado.